com a palavra vereador Marcon da tribuna declaração de líder da bancada do PSDB vamos fazer um Rafael Bueno talvez está presente para nós registrar a presença Rafael Bueno estou presente o presidente presente vereador Juliano Valim Juliano Valim com a palavra vereador Marcon obrigado senhor presidente senhoras e senhores vereadores vem até essa casa hoje essa tribuna anunciar uma coisa muito esperada pela nossa comunidade vereador Fantinel operação tapa buracos na rota do sol vai acontecer que coisa boa né claro que a gente não pode esperar isso do governo do estado né e nem de governo nenhum né porque a lerdeza ela é incrível aliás é muito fácil né a gente vê governador aí preocupado né e para a tv falar o que faz entre quatro paredes enquanto tem gente correndo risco de morrer nas nossas estradas é um leão é um leão para fechar escolas e deixar a criança em casa vereador e um gatinho para fechar para fechar buraco né então nós nós na terça passada demos um prazo aqui na nossa casa de dez dias para que o governo tomasse uma atitude vereador Fantinel porque ontem mesmo saiu no jornal pioneiro as crateras não se abrem em cinco dias uma parte vereador são crateras de muito tempo muito tempo então nós demos um prazo né para surpresa de ninguém né o estado não cumpre prazo o estado quando eu digo é município estado e união a gente sabe que o poder público é completamente ineficiente fomos atrás ontem o nosso grupo e aqui eu já quero agradecer vereador Fantinel vereador Bressan vereador Bortola vereador Escal e vereador Daneluz fomos atrás de uma empresa de São Leopoldo que fornece um asfalto frio uma tecnologia nova que pode ser implementada de forma fácil e rápido em qualquer lugar né é uma tecnologia que não sei se o governador não tem conhecimento ou qual é o problema que não consegue fechar os buracos talvez ele tenha preocupado com outros problemas né então ontem a gente encomendou esse material esse material vai estar chegando na minha casa amanhã na parte da manhã vereador Cadore de tarde a gente já está com a engenharia montada né toda a logística questão de transporte e nós fechar esses buracos e para quem acha que é exagero ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse assim ó ontem mesmo minha advogada se acidentou na rodovia estourou dois pneus e a suspensão com a filha de nove anos no carro se ela morre será que nós ia escutar meu Deus do céu aqui do lado vereadora Marisol nós ia estar aqui lamentando fazendo votos de lamento por uma criança morta eu não vou participar disso me desculpe vereador Cadore eu quando tenho que elogiar o governo o senhor é prova que eu venho aqui e elogio quando eu tenho que criticar eu venho aqui e critico então assim eu cansei de esperar eu acho que a comunidade inteira cansou de esperar fizemos uma vaquinha ontem e eu já vou ler os nomes das quarenta e nove pessoas que doaram de cinco a cem reais e nós arrecadamos caros colegas mais de mil e trezentos reais mesmo sendo apenas novecentos reais o necessário eu vou deixar esse crédito aqui provavelmente buraco não vai faltar né vereador Bressan então se não resolver a gente vai lá e resolve de novo porque esse é o nosso papel né vim aqui ou ir na TV falar, falar que vai resolver que não sei o que que meu Deus do céu que tem que resolver isso aí qualquer um faz né ter pulso ir lá e fechar e a gente tá vendo que não é todo mundo eu muito me estranho a vereadora Bressan um cara que quer ser presidente do Brasil e não consegue fechar uns buracos na região mais importante aqui do interior da Ux então assim a gente tem que escolher bem os nossos representantes eu antes de conceder os a partes se vocês me permitem até por uma forma de honrar as pessoas que doaram de 5 a 10 reais eu vou ler já de conceder a parte eu vou ler nome por nome porque eu acho que é um deferimento as pessoas muitas me diziam mas eu já pago IPVA como tu mesmo falou vereador Bressan o IPVA ele entra no caixa único as pessoas tem essa essa confusão que elas acham que é para as estradas o IPVA é um imposto sobre bens né ele entra no caixa único então mas a gente vai gastar 900 reais para fazer uma operação tapa buraco acho que deve ter no governo do estado né o que falta às vezes é um pouquinho de vontade mesmo então vamos lá vamos ler o nome das pessoas Daniel Ferreira Moreno Do Ernesto Dorvalino Boff Edson Jardel Barbosa José Salvas de Oliveira Fernanda Elizabeth Vaio Getex Logística Limitada Elton Reis da Silva Rita Catuso Fioreo Daniela Toqueto Miller Edmilson Antônio Perrone Giovanna Giovanna Signac tem um sobrenome Signac Signac isso Jefferson Matheus o famoso Jefferson Bolsonaro das redes sociais Lacri Corretor de Seguros Maison de Jesus Favero Renan Canella Pires Alexandro Bonato Eduardo Corso Gazi Henrique Piccoli Picole Eduardo Dornelis Tania Mara Zanandrea Juarez Santini Adelar Ferreira Souza Gabriel Desorze Gabriel Santin William Stoffens Cleia Eliane Balzani Nicole Bedin Marcou minha irmã deu uma ajuda também Túlio Damina Sois Bruno Bedin Diego Vettorazzi Gisele Elisa Risotto Matheus Luiz Postale Luiz Carlos Suzin Rodrigo Rosa Davi Lorenzetti Pietro Fávero Buzelato Valdecir João Guzzo Marcelo Molon Ismael Isoton Eliana Lusa Aline Cunico Josemar Martinotto Nair Panisson Regina Cristiane Bolf Rodrigo Chardozin Jean Carlo Renosto Cleber de Assunção e Silva tem mais dois aqui que entrou hoje ainda Stefan Celal Escola de Educação Infantil Xodó da Vovó então assim pessoal vou conceder os apartes e agradecer já essas pessoas que de forma que não precisariam porque já pagam seus impostos mas doaram um valor para que a gente possa estar lá trabalhando amanhã seu aparte vereador Bressan vereador Marcon o que eu fico mais indignado com as coisas é que a gente se reuniu e com 900 reais amanhã a gente vai tapar buraco que pode que pode não que custam vidas tá e aí o governador né muito sério no seu mandato ele destinou mil duzentos e cinquenta um milhão duzentos e cinquenta reais para quem mais vacinasse como se precisasse de incentivo para salvar vidas agora é assim ele se preocupa em incentivar os municípios a salvar vidas eu quero saber qual é o prefeito que não quer salvar vidas que vem e se manifeste ou precisa de um milhão e duzentos e cinquenta mil para incentivar a vacina o que é isso isso é uma vergonha aí a rota do sol com um milhão e duzentos e cinquenta mil acho que eu recapa ela quase inteira faça isso faça do seu mandato isso e não venha fazer bonitinho aí na televisão para para querer ser presidente da república você não consegue fechar os buracos da rota do sol desse milhão e duzentos e cinquenta mil para nós vereadores então aí nós arrumamos não só uma caminhonete né vereador Fantinão vamos arrumar máquina e caminhão tá obrigado vereador pela parte obrigado vereador vereador Scalco seu à parte obrigado vereador Marcon a gente nota que o discurso é bonito todo mundo quer falam que vou resolver o governador vai resolver e os buracos continuam a velha história já nas nossas estradas vidas estão sendo perdidas e a gente como vereador a gente não teria essa atribuição porém a gente quer mostrar para o poder público que com pouco dinheiro a gente vai fazer bastante e mostrar que está na hora de se tomarem vergonha na cara e começar a realmente ajudar a população e salvar vidas porque discurso eles fazem à vontade quando eles querem eleição quando eles querem ir para presidente aí é tudo bonito agora quando é para salvar vidas ajudar a população não consegue o senhor vê que em poucas horas a gente arrecadou valor suficiente porque todo mundo está muito preocupado quem vai para a praia quem pega essa estrada está sabendo que está correndo risco de vida e isso aí o pessoal não está nem aí pelo jeito o Daer para fechar o acesso aqui do Iguatemi que a gente pediu veio até o secretário prometer que seria feito na mesma semana já faz mais de um mês dois nada nem uma pedra botaram então a gente vê que o sistema público não está funcionando obrigado vereador Obrigado vereador esse cálculo bem lembrado do acesso ali na real são três pedras que precisa o próprio engenheiro do Daer falou não é três pedras a gente resolve os caras não conseguem botar três pedras é não acreditar seu a parte vereador Danilus vereador Marcon é vergonhoso o estado da nossa rota do sol bem como de outras vias e é desproporcional o valor que se paga de imposto e o serviço que é recebido na contrapartida então estaremos ali buscando fazer a nossa parte ali buscando como um ato de protesto e dizer que se as empresas trabalhassem como trabalha o estado todas estavam quebradas Brasil afora obrigado é verdade o seu a parte rapidamente vereador Marcon final de semana agora passado fui para aqueles lados no período da noite a sinalização já é uma porcaria não tem nem pintado direito está aí período da noite adivinha caí em dois duas crateras não é nem buraco duas crateras criou uma bolha no pneu do cara e se as pessoas se acidentam e perdem a vida que nem o senhor falou se refletir então acho que nada mais justo de nós vereadores também tomarmos atitudes enquanto o governo do estado nessa situação está inerte obrigado vereador para concluir então senhor presidente pois é antes de vir aqui lamentar fazer voto de pesar a gente vai tentar salvar alguma vida obrigado senhor presidente em declaração de líder abancado patriota tchau tchau Obrigado.